Você está pensando em fazer uma cirurgia bariátrica? Cuidado com o dumping! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelaste, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje é segunda-feira, o dia em que eu passo aqui rapidamente para dar uma dica curta para vocês sobre saúde. Nada de aula de bioquímica, nada de densidade de informação. Apenas uma informação complementar ao vídeo da semana passada, onde eu falei sobre hipoglicemia. E realmente faltou ali eu dar um toque sobre uma das causas também comuns que pode levar à hipoglicemia e aí eu vi que muita gente comentou abaixo dos vídeos, nas mensagens, falando sobre a hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica. Então vamos lá, cirurgia bariátrica é aquela famosa cirurgia para pessoas obesas que não querem fazer exercício físico e nem diminuir o consumo de comida e preferem então se entregar ao médico para mutilar alguns órgãos internos a fim de ter um emagrecimento fácil. Olha só, agora você já sabe que é cirurgia bariátrica aos olhos de um médico que não é muito a favor a esse tipo de cirurgia. Bom, qual é o problema? O problema que não contam para o paciente que vai operar é que facilmente esse paciente apresentará o que é chamado de dumping. Dumping é a hipoglicemia severa que acontece no paciente depois da cirurgia bariátrica e isso acontece, obviamente, quando ele consome carboidratos simples. É algo realmente forte. O paciente fica muito mal porque a glicose desaba. Ela cai demais deixando o paciente com sudorese fria, com palidez e confusão mental. Bom, aí vem um questionamento e talvez uma reflexão. Veja bem, se após a cirurgia bariátrica o paciente não poderá consumir carboidratos simples porque ele vai ter esse dumping, então talvez ele deixe de consumir os carboidratos simples sem fazer a cirurgia bariátrica e isso já vai levar ele a um emagrecimento sem precisar fazer cirurgia, uma vez que a maior causa de obesidade no mundo está justamente no consumo de carboidratos simples. A maior causa, não a única. Bom, então agora você já sabe o que é dumping, você já tem conhecimento, essa informação para ajudar aquele seu amigo, sua amiga que está pensando em fazer cirurgia bariátrica. Manda esse vídeo para ele para ele saber mais uma das complicações que essa cirurgia pode trazer. Eu espero que você tenha gostado, se você gostou, dá um like, compartilha com os amigos, coloca esse vídeo no grupo do WhatsApp da família, abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever, passar a fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Lembrando que se você não estiver inscrito no canal, humildemente peço que você se inscreva e acione o sininho para receber alerta de novos vídeos todas as semanas aqui para você. Fica aqui o meu muito obrigado.